E convido agora o professor Douglas Roberto de Almeida Batista, que falará pela Convenção Geral das Assembleias de Deus. O professor Douglas Roberto é bacharelado em Pedagogia e Teologia, mestrado em Ciências das Religiões, doutorado em Teologia, licenciado em Filosofia, especialista em Docência do Ensino Superior, é presidente das Assembleias de Deus no Distrito Federal e dada a ordem dos Capelães Evangelicos do Brasil. É presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã, Evangélica e do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas e editor-geral da Rede de Estudos Pertencostais Assembleia. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da DPF 442, demais autoridades, expositores, auditório. Represento nesta audiência pública a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Nossa instituição é constituída por cerca de 100 mil pastores, entre consagrados e credenciados. E nossas igrejas comportam 22 milhões de brasileiros, entre membros e congregados, nos mais de 100 mil tempos-sedes em todo o território nacional. Estes dados caracterizam a elevada representatividade das Assembleias de Deus na sociedade brasileira. Reiteramos nesta exposição, excelentíssima ministra relatora, que esta ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pretende legalizar até a 12ª semana da gestação o assassinato de ser indefeso e inocente no ventre da mãe, não merece prosperar. Provavelmente a expressão que utilizei não seja politicamente correta, mas é exatamente acerca disso que trata esta DPF, a busca de autorização legal para matar inocentes no ventre materno. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil se manifesta contrária pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, porque o direito à vida não pode e não deve ser violado. Arrebata-se da Carta Magna em vigor a garantia à dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida, demonstrando dessa forma a desmesurada importância que o constituinte originário concedeu ao direito à vida. Assigura a já explicitada Constituição Federal, promulgada em 1988, no capítulo do artigo 5º, que, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Fecha aspas. Desse modo, seguindo os parâmetros constitucionais, o Código Civil, promulgado em 2002, ao tratar da, entre aspas, personalidade e da capacidade com conceitos interdisciplinares da medicina e da biologia, garante a proteção à vida desde a concepção. Além disso, o Código Civil legisla, por meio do artigo 2º, que, abre aspas, a personalidade civil da pessoa, começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Por outro lado, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, como norma de hierarquia supralegal, assevera no artigo 4º, inciso 1, que, abre aspas, toda pessoa tem o direito que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Fecha aspas. Não obstante, militantes da cultura da morte questionam quando ocorre o início da vida. Contudo, a embriologia já esclareceu o apontado, porque, empiricamente, a vida tem início com a fecundação do espermatozoide, gameta masculino, com o óvulo gameta feminino, formando uma nova célula, um novo ser, zigoto. Expositores pró-aborto afirmam que não é possível, por meio da ciência, definir o início da vida. Então, com a devida vênia aos indecisos e inseguros, cabe a aplicação de um preceito fundamental do direito, na dúvida, pró-réu. E que fique claro que o réu aqui é a verdadeira vítima, isto é, o ser vivo, inocente e indefeso no vento da mãe. Quanto ao já citado artigo do Código Civil, a douta civilista Maria Helena Diniz o interpreta do seguinte modo, abre aspas, Embora a vida se inicie com a fecundação, e a vida viável com a gravidez, que se dá com a anidação, entendemos que, na verdade, o início legal da consideração jurídica, da personalidade, é o momento da penetração do espermatozoide no óvulo. Fecha aspas. Desse modo, douta ministra, fundamentados em tais dispositivos legais, arruaza-se com excelência o pretexto início da vida, ou seja, na fecundação dos gametas. Portanto, a prática de abortamento, assassinar um inocente e indefeso no vento da mãe, é atentado contra a inviolabilidade da vida e um insulto à dignidade da pessoa humana. Para nós, excelentíssima ministra relatora da Atavênia, o ordenamento jurídico é claro. Isto é, o direito à vida não pode ser mitigado por qualquer outro direito, haja vista que todos os demais direitos são oriundos do direito à vida. Aliás, todos os aqui presentes, os que defenderam e os que ainda vão defender o abortamento, só o podem fazê-lo por estarem vivos, por não terem sido vítimas do aborto praticado de suas respectivas mães. Por isso, reitero, o direito à vida não pode ser mitigado. No entanto, preocupa-nos as demandas judiciais disfarçadas de progressistas, mas que na realidade estão permeadas de viés ideológico-político-partidário igualmente estamos apreensivos com os excessos advindos da cultura jurídica pós-positivista que busca ir além da legalidade que ultrapassa a letra da lei, permitindo ao julgador tornar-se simpatizante de ideologias e assim emitir juízos valorativos a fim de atender aspirações de supostos direitos de militâncias diversas que afrontam e desrespeitam os direitos fundamentais descritos no texto constitucional. Não existe, ministra relatora data vênia, preceito fundamental para matar inocentes. O preceito é pelo direito e pela inviolabilidade da vida. Em segundo lugar, esta DPF não merece prosperar porque o abortamento está em desacordo com a moral razoável dos brasileiros. Indiscutivelmente, a prática do abortamento é ato reprovável para a maioria da sociedade brasileira. Revela o censo de 2010 que mais de 85% dos brasileiros professam a fé cristã. E o ato de tirar a vida de outrem, seja de um embrião, feto, criança, jovem, adulto, idoso, saudável ou doente, é atentado à lei da ética e da moral cristã, pois viola o sexto mandamento do decálogo bíblico que diz não cometerás assassinato. Discute-se que a questão em debate não pode ter parâmetro religioso e que somos fundamentalistas, fanáticos, extremistas, dentre outros termos pejorativos, simplesmente porque insistimos em defender a cultura judaico-cristã. Diante disto, eu me pergunto, desde quando que ter convicções religiosas acreditarem em Deus e ter a vida pautada na ética e na moral cristã, tornou-se um ato criminoso nesta nação. O Brasil não é um país totalitário, socialista, fascista, marxista ou ateu. Vivemos em um Estado democrático de direito em que a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de consciência e de crença nos são assegurados pelo texto constitucional e requeremos que nosso direito seja respeitado. Não obstante, apesar das investidas de desconstrução dos valores, é inegável que o tema abortamento não pode fugir do campo da ética e da moral. E é por causa disto, ministra relatora, que os militantes abortistas têm verdadeira aversão à realização de um plebiscito nacional, porque sabem que a opinião pública é contrária à prática do abortamento, inclusive com o voto desfavorável das mulheres, cujos direitos os ativistas alegam defender. Desse modo, para escapar desse debate moral e ético, defensores da cultura da morte argumentam que o abortamento é uma questão de saúde pública. No entanto, os números apresentados são falaciosos, os dados são inconsistentes, as estimativas não têm comprovação oficial e as pesquisas são notadamente assinadas por militantes pró-aborto. Fundamentar uma decisão e promover mudanças de paradigmas em informações tendenciosas e questionáveis é atitude no mínimo desonesta. Mas foi assim, que há mais de quatro décadas a legalização do aborto começou nos Estados Unidos da América, fundamentada em uma escandalosa e descarada mentira que foi admitida como verdade pela Suprema Corte Americana. Portanto, o eventual deferimento do pedido dessa DPF no sentido de autorizar legalmente o assassinato do ser humano no ventre da mãe até a 12ª semana da gestação se tornará um desrespeito e uma afronta a considerável parcela da sociedade brasileira pois os dados maquiados dos defensores do abortamento não são passíveis de comprovação e o tema em debate está em discordância com a moral e a ética do povo brasileiro. Salienta-se outro sim que não cabe a esta Suprema Corte alterar a conduta moral do povo sobretudo em violar o direito à vida em descumprimento ao texto constitucional. A premissa destas decisões que abrangem leis e valores cabe aos membros do Congresso Nacional que em nosso modelo de democracia representativa possuem a legitimidade do voto para atender a vontade da nação. Assim, a eventual procedência da sobreditação data vênia seria uma imposição autoritária e ilegal em discordância com a moral e a ética dos brasileiros. Por isso, reitera-se que abre aspas não cabe ao poder judiciário inovar no ordenamento jurídico sobre o argumento de avanço civilizatório independentemente de quem seja favorecido. Fecha aspas. Em terceiro lugar, ministra relatora, ratifica-se esta ação que deve ser julgada improcedente por ser matéria de competência do legislativo. Evoca-se neste ponto o princípio da separação de poderes o qual se tornou um modelo fundamental na história do Ocidente. O necessário equilíbrio entre autoridade e autonomia. Nessa ótica, o poder legislativo obedecendo a separação dos poderes por meio do Código Penal já disciplinou as exceções de punibilidade para a prática do apartamento. Entende-se que somente esse diploma legal tem o condom de balizar as permissões para a interrupção da vida. Embora tais decisões não tem o aval da moral e da ética cristã porém reconhecemos que constitucionalmente quem tem o dever de alterar a norma vigente é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados não cabendo data vene a esse excelso tribunal legislar em matéria de competência do Congresso Nacional. Salienta-se ainda que o pluralismo religioso e o debate democrático representativo para a promulgação de leis encontra sua guarida no Congresso Nacional. Portanto é lá por meio dos representantes eleitos pelo povo que se garante a legitimidade da vontade majoritária resguardando-se evidentemente os direitos da minoria. O tema dessa DPF com a devida vênia nos parece ser mais um atalho tomado por um partido político em detrimento do processo democrático das casas legislativas para impor entre aspas goela abaixo da sociedade uma legislação de abortamento genocida eugênica e permissiva. Destaca-se também que ambas as casas Câmara dos Deputados e Senado Federal possuem projetos de modificação do Código Penal e que as reformas já ocorridas ao ordenamento vigente por intermédio do processo legislativo não abrangeram a descriminalização do abortamento e que inclusive tramita na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal a sugestão legislativa 015-2014 que trata do mesmo tema desta DPF em discussão. Assim preocupa-nos Excelentíssima Ministra data máxima vênia que esta DPF tenha sido instaurada. Uma vez que o parágrafo primeiro do artigo 4 da Lei 9.18882 barra 99 diz textualmente que abre aspas não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade fecha aspas ora como já explicitado se o instituto competente para disciplinar tal assunto que é o poder legislativo está afínco com seus deveres não cabe ao poder judiciário dissemelhar a paridade constitucional e abrogar a competência alheia. Ainda preocupa-nos neste quesito Excelentíssima Ministra Rosa Weber que as extrapolações do papel iluminista assumido na jurisdição constitucional desencadeia perigosíssimas ideias de que as decisões judiciais não podem mais sustentar na fórmula tradicional de separação de poderes entendemos que a jurisdição constitucional desempenha papel preponderante mas somente quando o poder legislativo não tem atuado o que certamente não é o caso uma vez que o congresso nacional está atento de seus deveres quanto a questão em discussão por fim em quarto e último lugar diante dos fatos narrados e os fundamentos apresentados a convenção geral das assembleias de deus no brasil em abril de 2013 por ocasião da quadragésima primeira assembleia geral ordinária realizada aqui na capital federal por unanimidade de seus membros exarou o posicionamento quanto o abortamento nos seguintes termos a cgadb convenção geral das assembleias de deus no brasil é contrária a esta medida do aborto por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos na sacralidade do útero materno em qualquer fase da gestação por ser um atentado contra o direito natural da vida a palavra de deus diz e não matarás o inocente êxodo capítulo 23 versículo 7 reitera-se que esta posição excelentíssima ministra representa a totalidade dos membros das assembleias de deus no brasil instituição fundada em nossa nação no ano de 1910 e que hoje abarca 22 milhões de brasileiros um percentual considerável de cidadãos que integram o nosso estado democrático de direito e ao concluir ratifica-se que somos contra a cultura que faz apologia à morte defendemos a família e somos favoráveis ao direito inviolável e à sacralidade da vida nesses termos solicitamos ao excelso supremo tribunal federal que vote pela improcedência da dpf 442 muito obrigado agradeço o professor Douglas Roberto de Almeida Batista e convido o professor Lourenço Estélio Rega para fazer uso da palavra em nome da convenção hum Fazenda I D D D D Legenda Adriana Zanotto